Gente, chama todo mundo que hoje é uma história musicada. É, professora Patrícia, tá chegando. Olha aqui, olha que escândalo. Vocês não pediram história de bichos? História de mãe? Ah, professora Patrícia, gente, é um presente que o mundo doera uma vez, que o mundo das histórias me trouxe. Professora Patrícia, ela é professora de educação física, mas é encantada pelo mundo dos livros. Professora Patrícia trabalha no Patronato e trabalha no IESA. Seja bem-vinda, professora Patrícia. Olá, boa tarde, tudo bom? Eu sou a professora Patrícia, tudo jóia? Sou contadora de histórias. Vim participar com vocês, junto com a Elisângela. Uma história muito legal. Então, gente, a professora Patrícia, tá? Ela faz parte comigo do grupo de contadoras de histórias de Nova Iguaçu. Nós estamos montando esse grupo lá na Casa de Cultura e a professora Patrícia é cheia dos talentos. E olha como que ela é, gente. Ela se caracterizou. Fala pra gente que história é essa que você preparou pra gente e eu vou te ajudar encenando. Hoje eu preparei a história da... O leão... E da... Minhoquinha! Então, nem precisa dizer que a professora Patrícia vai ser o leão e eu vou ser a minhoca, né? Então vamos comigo? Professora Patrícia, chama seu público com a sua música! Minhoca... Pera, rapidinho, pera aí, rapidinho. Parou, parou, parou. Solta o som aí, DJ. Um DJ hoje. Opa! Ah, pera aí! Primeiro, antes da gente ouvir a música, vamos lá? Vamos! Isso! Vamos colocar a mãozinha, vamos aprender a música, vamos lá? Uma história vai começar, nós todos ouvimos com a música. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Era uma vez... Era uma vez... O leão! E tinha uma... Minhoquinha! Minhoquinha! A minhoca estava passando pela jaula do leão. O leão estava com uma fome. E sabe o que fez? Agarrou a minhoca pela mão. E a minhoca falou... Me solta, leão! Me solta, leão! Me solta, seu leão! Ah, sinto muito, minhoquinha. Eu não vou deixar você, não. Sabe por quê? Porque eu estou com uma fome. E uma minhoca eu vou comer. Seu leão, me solta, seu leão. Se você me soltar, sabe o que vai acontecer? Eu vou me arrumar todinha. Vou arrumar meu cabelo. E sabe o que eu vou fazer, seu leão? Eu vou me pintar, seu leão. Eu vou ficar pintadinha e arrumadinha. Ai, será se você não vai fugir de mim, minhoquinha? Não, não vou fugir, não. Pode me soltar, confia em mim. Tá bom. O leão soltou a minhoca. E a minhoca fugiu. Ai, o leão, eu não acredito. Eu sou o rei da selva e essa minhoca fugiu. O leão é um boboca. E sabe o que a minhoca fez? A minhoca teve rio. E o leão ficou lá chorando, triste. E continuou com muita fome. Ai, que louca. Agora a gente vai ouvir essa história, mas vamos cantar essa história. Vamos lá? Vamos lá. Solta o sol, DJ. A minhoca estava passando pela jaula do leão. O leão me estava com fome, segurou aquela mão. Me solta, leão, me larga, leão, me deixa ser o leão. Sinto muito, minhoquinha, mas não vou deixar você. Estou com muita fome, uma minhoca vou comer. Se o senhor vai me comer, então vou me arrumar. Vou me pintar todinha, o senhor vai adorar. Olha só que sorte eu tenho, olha só que sorte a minha. Vou comer uma minhoca arrumada e pintadinha. O leão soltou a mão e a minhoca então fugiu. O leão é um bobão e a minhoca dele viu. Palmas para a professora Patrícia! Olha, está um pouquinho lento. Nossa, o som não ficou muito bom, assim, muito sincronizado. É, a minhoca enganou o leão. Isso, verdade, a minhoca enganou o leão. Então essa história conta a história de quê? Ele, o rei da cegua porção, ele se achava o todo poderoso. E a minhoquinha tão pequenininha que ela conseguiu enganar o leão. E mostrar para ele que tem que ser amigo, ele não tem que fuder ela, não. Porque ele come carne e não minhoquinha. Quem será que come minhoca? Que peixinho que come minhoca? É o pintinho? Mas quem come minhoca? Ah, o peixinho! Né? O passarinho! Leão, não. Ele quis dar um desperto, né? Mas ele se deu mal, a minhoca foi mais esperta do que ele. Ele grandão e ela disse que... Verdade. Então, a professora Patrícia, ela tem um projeto de contação de histórias lá no patronato. Então, todo dia ela conta histórias para as turminhas dela. E também a professora de educação física. Ela faz corridas, maratonas. Ela é um escândalo! Professora Patrícia, quero agradecer pela sua participação. A história foi incrível. Eu vou me decorar essa musiquinha e depois eu vou contar essa história nós duas de novo. Eu vou contar aqui no canal, tá? Quero agradecer e deixo espaço para você dar um abraço aí para os seus seguidores. Ah, foi ótimo ter participado desse momento com você. E realmente, a gente ouvir histórias, a gente está em casa, a gente tem que ler histórias para os nossos filhos, não é isso? Ouvir histórias também. Parabéns, tá bom, Elisângela? Muito obrigada por ter participado desse momento gostoso e grandioso com você. Isso, obrigada. São várias contadoras de histórias no Brasil inteiro que estão fazendo esse viraliza histórias para acalentar o coração das mães que estão daquele jeito, né? Agora começou, né, professora, o dever de casa. E eu que sou mãe de três, ó. Tô ficando o cabelo, ter cuidado de cara, dos filhos, das tarefas. Só para a super mulher, tá? Muito obrigada, professora Patrícia. Olha, gente, quem quiser seguir a professora Patrícia, fala o seu arroba aí, professora. Eu tenho aqui uma ajuda, isso aqui, ó. Arroba Moreira com Pat. Arroba Moreira com Pat. Pat com dois, três e Y. E Y, é isso aí. Foi muito gostoso. Tá criando o canal do YouTube, tô dando um empurrãozinho. Dá um coraçãozinho para a professora, isso. Abaixa com a minha mão, vai te tirar um print se você vem aqui. Aê! Aê! Aê!